O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a maioria das ações do sistema financeiro da habitação deve ser julgada pela Justiça Estadual e não pela Justiça Federal. A decisão é da segunda sessão do STJ, que analisou dois recursos da Caixa Econômica Federal. A instituição financeira pedia que a Justiça Federal julgasse as ações envolvendo o pagamento de indenização por defeitos na construção de imóveis do sistema financeiro da habitação. Os ministros entenderam que o julgamento desse tipo de indenização, feito por seguradoras privadas do SFH, deve ser de competência da Justiça Estadual e que a Justiça Federal julgue apenas casos de apólices comprovadamente públicas. De acordo com a ministra Nancy Andrigue, a decisão interessa diretamente a milhares de mutuários que viram o sonho da casa própria se transformar em pesadelo quando recebiam o imóvel com algum tipo de defeito de construção. O envio dessas ações para a Justiça Federal significaria um grande atraso no andamento dos processos. Por ser um recurso repetitivo, a decisão do STJ vai servir de base para outras ações com a mesma controvérsia jurídica em todo o país. Amém. Waspã. Amém. Obrigado.